Agora, a última propriedadezinha das proporções que nós vamos estudar e que vamos necessitar para resolver boa parte dos exercícios da lista, tá, amiguinho? Então tem que ficar ligado aqui. Parece complicado, mas não é, tá? Só ficar ligado você vai entender. A sobre B igual a C sobre D. Tem uma proporção. Implica que A mais B sobre B, ou seja, o de cima mais o de baixo dividido pelo de baixo é igual a C mais D sobre D. O de cima mais o de baixo dividido pelo de baixo. Aqui também poderia ser A mais B sobre A e C mais D sobre C. Não mudaria nada, né? Mas para não confundir muito, vamos usar sempre assim e fica mais fácil, tá, amiguinho? Então, A sobre B. Aí fica A mais B sobre B. C sobre D. Fica C mais D sobre D. Também eu posso fazer com a diferença A sobre B igual a C sobre D, né? Em vez de fazer A mais B sobre B, eu faço A menos B sobre B, C menos D sobre D. Não entendi nada, professor. Então, olha aqui embaixo. 4 terços é igual a 8 sextos. Até porque é o dobro, né? 8 sobre 6. Eles são iguais, é uma proporção. Olha o que eu vou fazer. 4 mais 3 sobre 3, ó. Eu somo 4 com 3, ó. Sobre 3. 8 mais 6 sobre 6. Sabe quanto é que é isso aqui? 7 terços. Sabe quanto é que é isso aqui? 14 sextos. 7 terços é igual a 14 sextos. Perceba, amiguinho? Ó, isso não é igual àquilo. Mas essas duas aqui, ó, são iguais entre si. Então, eu fiz esse mais o de baixo, dividido pelo de baixo. Esse mais o de baixo, dividido pelo de baixo. A mesma coisa eu fiz embaixo, só que agora com o sinal de menos. 4 menos 3 sobre 3. 8 menos 6 sobre 6. E eu continuei tendo uma igualdade aqui. Jóia? Isso vai ser muito útil para resolver os probleminhas. Você vai entender isso agora. Aqui nós temos um exemplo de aplicação dessa nossa terceira propriedadezinha das proporções, tá? Aí muita gente fala assim, ó. Tá, mas como é que eu vou saber quando eu uso aquela segunda propriedadezinha e quando eu uso essa terceira que você mostrou agora? Ó, vou te dar uma dica. Uma dica quente, hein? Uma dica legal. Uma dica legal. Quando tiver x dividido por y, assim, ó. Ou a dividido por b, tiver as duas incógnitas aqui, ó. Antes não era assim. Era x sobre 2 igual a y sobre 3. O x ficava aqui e o y ficava ali. Mas quando tem x sobre y, ou a sobre b, ou c sobre d, as duas incógnitas juntas aqui, ó. Aí a gente vai usar essa terceira propriedade. Essa é a sacada do esquema aqui. Então, ó lá. Ó, vamos lá. Utilizando as propriedades, as proporções, determine x e y, sabendo que x sobre y é igual a 3 sobre 4. E que x mais y é 35. Então, olha só, amiguinho. Olha como é que fica a utilização da propriedade, hein? Lembra como é que era o esqueminha? Era assim, ó. Era x mais y. Eu somava o de cima com o de baixo e deixava o y embaixo. E aqui eu tenho que fazer a mesma coisa. 3 mais 4 e deixo 4 embaixo. Entendeu? Em cima eu coloco a soma desses dois, ó. x mais y. Deixo o y embaixo. Em cima eu coloco a soma dos dois. Ah, mas por que isso me adianta, né? Como é que eu vou resolver o problema agora? Olha só, amiguinho. Ele não deu o valor de x mais y? É 35. Então, o que vai acontecer aqui, ó? No lugar do x mais y, eu coloco 35. E aí eu consigo resolver. 35 sobre y é igual a 3 mais 4, que é 7 quartos. Não é verdade? Viu? Assim eu consigo encontrar o valor do y. E aí é só terminar a continha aqui, né? Ó, multiplica cruzado, ó. 7y igual a 4 vezes 35. Vamos terminar aqui, ó. 35 sobre y é igual a 7 sobre 4. Então, multiplica cruzado, ó. 7 vezes y é igual a 4 vezes 35. Nem precisa multiplicar se você não quiser. Y é igual a 4 vezes 35 dividido por 7, né? Y é igual a... Bom, 4 vezes 35 dá 140. Aqui fica mais fácil. Eu poderia dividir o 35 pelo 7 primeiro, se eu quisesse, tá? Mas aqui não vem ao caso. Então, 140 dividido por 7, né? Y é igual a 20, né? Achei o valor do y, amiguinho. É 20. Agora, pra achar o valor do x, eu tenho várias opções aqui, ó. Várias, 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 várias. Uma delas é substituir o y que eu encontrei por 20 aqui, ó. E resolver aqui. Outra opção que eu tenho é substituir aqui, ó. x mais y é 35, né? Então, se o y é 20, eu posso achar o valor do x aqui, ó. Eu tenho N maneiras de fazer. Eu vou usar essa segunda, que eu considerei mais fácil, ó. Ó, x mais y é 35. Então, como o y é 20, x mais 20 é igual a 35. Passo 20 pra lá diminuindo, né? Subtraindo. E o x é 15. Como ele pede pra encontrar o valor do x e o valor do y, né? Eles estão aí pra você. Vamos pro segundo exemplo? A mesma ideia de antes, tá? Ó, x sobre y. Então, o que vai acontecer? Só que agora, ele deu o valor de x menos y, que é 20. Então, eu vou usar a ideia do menos. Aquela propriedadezinha. A segunda parte dela, do menos. Então, eu faço assim, ó. x menos y sobre y. Aí, tem que fazer a mesma coisa aqui, ó. Igual a 4 menos 3 sobre 3, tá? Ó, o de cima menos o de baixo, dividido pelo de baixo. O de cima menos o de baixo, dividido pelo de baixo. Aí, fica tranquilo. Quanto que é o valor que ele tá me dando pro x menos y? Não é 20? Então, 20 dividido por y, igual a 4 menos 3 é 1. Igual a 1 terço. Né, amiguinho? Então, é só eu terminar a conta agora. Aqui do ladinho, ó. 20 sobre y é igual a 1 terço. Multiplica a cruzada, propriedade fundamental. Uma vez y é igual a 3 vezes 20. E o y é 60, tá? Encontrei o valor do y. Como é que eu encontro o valor do x? Bom, eu posso substituir aqui, ó. Né, como eu falei, x sobre 60 igual a 4 sobre 3. E aí, usar a propriedade fundamental. Ou eu posso substituir ali. Tanto faz, né, amiguinho? Vou usar a segunda fórmula, que é mais fácil. x menos y é 20. x. Quanto é que é o y? 60. Passo menos 60 pra lá somando. Ó, x é igual a 80. Encontrado o valor do x, tá encontrado o valor do y pra você. Olha o nosso terceiro exemplo, hein. No ano de 2012, no Brasil, a gasolina vendida em poços de combustíveis possuía em sua composição 20% de álcool. Isso significa 1 litro de álcool para 4 litros de gasolina pura. Entendeu? 1 litro de álcool para 4 litros de gasolina. Isso é uma razão, né? Não é verdade? Uma pessoa que abasteceu seu carro em 2012, em um poço convencional, com 60 litros desse combustível, obteve que quantia de álcool e gasolina pura em seu tanque? Só não entendi nada. Vamos montar uma razão? Ó, 1 litro de álcool para 4 litros de gasolina. Ó, então o que acontece? A razão entre a quantidade de álcool e de gasolina é 1 quarto, não é verdade? Quantidade de álcool pela quantidade de gasolina, 1 sobre 4, é o que tá escrito ali. A razão entre os valores é 1 quarto. Daí o que acontece? Uma pessoa que abasteceu seu carro em um poço convencional com 60 litros. 60 litros. Então, a quantidade de álcool mais a quantidade de gasolina que ele colocou foi 60 litros, ok? A mais G igual a 60. Tá vendo, amiguinho? É o mesmo probleminha que a gente fez antes. Só tinha que interpretar agora, né? Bom, como é que ele... O que ele pede? Ele pede a quantidade de cada um dos dois. Então, nós vamos fazer o seguinte. Vamos usar aquela propriedadezinha que a gente viu agora há pouco. Ó, A mais G sobre G, tem que fazer a mesma coisa aqui, hein? Igual a 1 mais 4 sobre 4, não é verdade? Bom, álcool mais gasolina, 60. 60 dividido por G igual a 1 mais 4 é 5. 5 sobre 4. Usa a propriedade fundamental, multiplica cruzado aqui, ó, e encerra a questão. Então, 5 vezes G igual a 4 vezes 60. Então, G vai ser 4 vezes 6, 24, 240 dividido por 5. Então, nós vamos ter que fazer essa divisão, né? Se 240 por 5 vai dar 48, amiguinho. Pode dividir, tá? Acredita em mim. Então, nós colocamos 48 litros de gasolina. E aí, a quantidade de álcool, professor, como é que eu faço? Substituir aqui, ó. Que nem a gente fez antes. Ó, álcool mais 48 igual a 60. Passo 48 subtraindo. 60 menos 48, né? A quantidade de álcool vai ser 12 litros. Tá aqui a resposta final pra você. 12 litros de álcool e 48 de gasolina. Tem a abastecer o carro nesse posto aí. Para fazer uma limonada, uma pessoa misturou duas partes de suco de limão para sete partes de água. Ó a razão. Dois para sete. Ó, duas partes de suco de limão. Vamos chamar de L, suco de limão. Para sete partes de água. Então, L dividido por A. Ó, suco de limão, água. Tem que ser igual a 2 sobre 7. Ok? É uma razão. Quantos ml de suco de limão e quantos litros de água serão necessários para preparar 2,7 litros de limonada? Ó, númerozinho com vírgula, né, amiguinho? 2,7 litros de limonada. Então, presta atenção. A quantidade de água mais suco de limão tem que dar 2,7 litros. Ok? Agora, eu vou descobrir quanto que vai ser de água e quanto que vai ser de suco de limão. Perfeito? Como é que eu vou fazer isso? A mesma ideia de antes. Ó, L mais A dividido por A. O de cima mais o de baixo, dividido pelo de baixo. Igual a... Tem que fazer a mesma coisa ali. 2 mais 7 sobre 7. Aí, ó. Limão mais água, 2,7. Então, 2,7 dividido por A é igual a 2 mais 7, 9 sétimos. E aí, multiplica cruzado. Bonitinho, né? Que nem a gente aprendeu. Então, 9A igual a 7 vezes 2,7. Aí, tem que multiplicar o 2,7 por 7, tá? Vou ter que fazer a continha. Não tem jeito, né? Essa eu não consigo de cabeça. 2,7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49, vai a um 4. 2 vezes 7 é 14, com 4 é 18. Uma casa, ó. Uma, uma. Então, deu 18,9. Então, esse 9 tá multiplicando. Ele vai dividindo. Quem vai ser o meu A? Quantidade de água? Vai ser 18,9 dividido por 9. Bom, 18 por 9 dá 2. Vai dar 2,1, amiguinho. Pode fazer a divisão se você quiser, né? Se não sabe fazer isso, vai assistir a aula de números racionais. Lá eu ensino, né? Então, 2,1 litros. Ô, amiguinho. O que ele pede aqui? Quantos ml de suco de limão e quantos litros de água? Bom, água, eu já descobri. 2,1 litros. Agora, suco de limão. Nós vamos substituir ali pra saber o valor, né? Então, vamos colocar. 2,1 mais L igual a 2,7. Passa pra lá, subtraindo 2,1. Então, 2,7 menos 2,1. L é igual a 0,6. 0,6 litros de suco de limão. 0,6 litros. Só que ele quer em ml, tá? 0,6 litros. Pra transformar de litro pra ml, você deve multiplicar por mil. Certo? Porque 1 litro são mil ml. Então, 0,6 litros é a mesma coisa que 600 ml. A mesma coisa, ó. 0,5 litros. Não é meio litro? Que é 500 ml. Então, 0,6 litros é 600 ml. Quantidade de suco de limão é de 600 ml. Essa é a resposta final pra você. Ó, um telhado possui 30% de declividade. Aí ele explica o que que é, claro, né? Ou seja, a razão entre a altura e o comprimento é 3 para 10, conforme o desenho. Altura 3, comprimento 10. Vamos escrever isso? Tá bem claro ali. A razão entre a altura e o comprimento. A altura dividido pelo comprimento é igual a 3 sobre 10. Viu, amiguinho? Até em telhados aparece isso aí, tá? E aparece mesmo, tá? É bem assim mesmo. Olha lá, ó. Para um outro telhado com comprimento 12 metros, qual o valor da altura para que possua declividade 30%? Então, amiguinho, ó. O que que ele tá fornecendo? Essa ficou bem fácil. Para um outro telhado com comprimento 12. Então, ele deu o valor do C aqui, ó. 12. Aí, a gente só substitui, usa a relação fundamental que a gente tem das proporções ali, né? E acabou, certo? Ó, vamos lá de novo? Ó, comprimento 12. Vamos colocar o 12 no lugar do comprimento. Então, A dividido por 12, igual a 3 dividido por 10. Multiplica cruzado e nós vamos terminar a questão, né? 10A igual a 3 vezes 12, ou 12 vezes 3, tanto faz. E o A vai ser 12 vezes 3 é 36, dividido por 10, né? O 10 tá multiplicando, vai dividindo. Dividir por 10 é só correr uma vírgula para a esquerda. Então, A vai ser 3,6 metros. Essa vai ser a altura do telhado, né? 3,6 metros, ok?